Eu me chamo Marciane Rodrigues, eu tenho 32 anos e eu faço tecelagem manual. Eu venho do subúrbio ferroviário do bairro de Itacarama. Eu moro lá desde quando eu nasci. O meu primeiro contato com a tecelagem foi no final do ano de 2015, quando uma amiga me fez um convite para prestigiar uma feira que ela tinha organizado. Chegando lá, uma feira de artesanato. Chegando lá, eu me deparei com o TEA, porque não só tinha tecelagem, tinha vários artesanatos. E aí eu me deparei com o TEA, o TEA de pedal, aquela máquina que eu nunca tinha visto antes. Porque até então, o que eu sabia da tecelagem, que era industrial, né? Eu não tinha muita noção de como era feita a tecelagem manual. E aí eu me deparei com aquela máquina e vi os tecidos, e aí eu fiquei encantada. Passando-se um ano, praticamente, essa mesma amiga me fez um convite para fazer parte de um curso oferecido pelo Instituto ACM, administrado por Luciana da Leão. Um curso chamado Armazém do TEA. E a partir daí, foi necessário também frequentar a cooperativa, que é a Coopertation, que essa minha amiga que me fez esse convite é a presidente da cooperativa. O trabalho na Coopertation era desenvolver, na verdade, aquilo que Luciana, lá no Instituto ACM, passava para a gente. E aí eu fui frequentando a cooperativa e fui me encantando ainda mais com a tecelagem, porque eu vi aqueles fios se transformando em tecido, né? E a partir daí, eu comecei a gostar muito mais, fui ficando na cooperativa, e depois que acabou o curso, eu continuei lá. E aí, no dia a dia, eu vi que a tecelagem é algo incrível, que eu me encontrava muito naquele ambiente. Eu me encantava muito com aquele processo, né, de ver aqueles fios se transformando em tecido, e uma coisa assim que eu me identifiquei de cara, desde o primeiro momento, que foi no final do ano de 2015. Essa mesma amiga que me fez esses dois convites é a minha referência, é Juscelia. Ela é a presidente da Coopertation, então ela é a minha referência e também uma grande incentivadora. O meu mestre é Zelito. Ele é um fera na tecelagem, na tecelagem da Bahia. O meu trabalho, ele ajuda muito de forma terapêutica. Eu tive uma aluna que ela tinha depressão, né, e ela chegou assim muito abatida, querendo fazer algo para poder distrair a mente. E logo no início, ela viu a dificuldade que era, ela se deparou com algumas dificuldades na tecelagem. E eu informei para ela que ela tinha que ir no tempo dela, que ela ia conseguir desenvolver o trabalho. Então, eu sempre incentivando, né, mostrando para ela que ela era capaz de construir a peça, que ela era capaz de desenvolver os pontos que eu estava passando para ela, e assim ela não desistiu. Ela sempre falava para mim a prova, eu não consigo, eu não consigo, eu sempre falava para ela, você consegue. Não precisa você ir depressa, vá no seu tempo que você vai conseguir. E ela conseguiu, ela fez todo o trabalho dela, concluiu o curso, recebeu o certificado, e eu fiquei muito satisfeita e muito grata por ela ter continuado o curso, e assim também eu poder ter ajudado ela, né, da melhor forma. Tem que ter paciência, tem que ter foco. Então, eu acredito que é uma técnica que leva, sim, a pessoa a se desestressar, a pessoa a ser menos ansiosa, porque vai focar os pensamentos naquele processo. Os alunos que vieram para mim, apenas um que já sabia, né, porque já havia tomado o curso aqui, mas os outros não tinham conhecimento ainda de como era o processo da tesselagem. E muitos deles vieram muito ansiosos a aprender. Eu tive uma aluna mesmo que ela já tinha uma técnica, né, e aí ela veio para aprender a tesselagem para poder agregar a tesselagem com a arte dela. E ela veio muito ansiosa para aprender. E aí eu falei para ela que ela tinha que manter um pouco controle, né, amenizar essa ansiedade, porque ela já queria já partir para a trama. E eu informei para ela que não era daquela forma, que tinha todo um processo antes, até chegar à parte do TC, né. Então, e aí eu expliquei para eles que tinha um processo, que primeiro a gente pensava na peça. Como será a peça? A gente idealiza a peça na nossa mente. Como vai ser essa peça? Aí depois a gente vai, a gente escreve no papel, faz um projeto de quanto o seu será utilizado, a metragem, dependendo de quantas peças vão ser utilizadas naquele urdimento. E aí a gente organiza esses fios na urdideira, monta e organiza esses fios. Depois a gente passa esses fios no pente, na mesa. Depois que a gente passa esses fios no pente, na mesa, é que a gente leva o urdimento para o TA. Aí a gente enrola todos os fios que é o urdimento, no rolo do urdimento, e depois a gente passa esses fios no liço. E esses fios que são passados no liço vai de acordo com o ponto que a gente quer. E para fazer esse ponto é a combinação de três fatores, que é a enfiação no liço, amarração dos contraspedais com os pedais, e a pedalagem. O aluno já chega aqui muito na expectativa de já fazer o tecido. E não é bem por aí. A gente começa do início do processo de pensar na peça. E é isso que eu mostro para o aluno. Ele tem que pensar primeiro na peça, para depois ir nos passo a passo até chegar no tecido. Isso serve muito também como terapia, porque a pessoa desfoca do seu problema e foca nesses passo a passo, nesses processos. Eu acredito que nos dias de hoje, a arte tradicional é um pouco desvalorizada, principalmente no nosso país. Ela é muito desvalorizada. Muito também pela questão e que as pessoas não conhecem a fundo a nossa arte, a nossa tradição, a nossa cultura. Então, isso acaba um pouco que as pessoas não dão muito valor. Eu acredito que lá fora, a nossa arte é muito mais reconhecida, porque tem pessoas que vêm de fora, adquirem nossa arte e levam. E lá sim, eu acredito que tem muito mais valor do que aqui no Brasil. A gente, por ser aí fora, ter muitos produtos industrializados e aí há uma diferença de valor, valor mesmo em dinheiro, e aí a pessoa acaba não valorizando. Por quê? Porque também não conhece como é feito, quais são os processos, até chegar no produto final e aí acaba não valorizando a tesselagem manual. Então, temos essa bolsa aqui, feita de tesselagem, no ponto cascavel, certo? E aqui é uma junção de duas artes, a tesselagem com couro. Tem também esse estojo, feito também com couro, no ponto tela. Esse cinto também foi tramado também no ponto tela, com as fivelas e a ponta de couro. Esse daqui é um colete, eu fiz o tecido e aí eu agreguei junto com a colega de jeans. Então, é feito o colete em tesselagem com jeans. Tem essa bolsa também, que foi feita com couro, no ponto também cascavel, junto com o couro. E aqui é um jogo americano, o ponto escama de peixe. A gente pode trabalhar com a tesselagem manual, além de trabalhar com o teado de pedal, a gente pode também trabalhar com o teado de pentilício. Pode trabalhar também com o teado de papelão, o teado de prego. O teado de papelão e o teado de prego é um pouco limitado, não dá para fazer peças assim tão grandes no comprimento e nem na largura. Mas é uma possibilidade que pode ser feito, pode ser tramado e aí pode ser levado à máquina para fazer a junção das peças. Eu acho que a gente tem que divulgar mais a nossa arte. Aí está a internet aí que a gente pode utilizar, é uma ferramenta muito boa, muito importante. E a gente pode estar divulgando esse trabalho, estar divulgando essa arte, estar divulgando essa tradição, essa cultura, além disso também a gente pode estar agregando uma modalidade, uma arte com a outra. E isso eu acho que valoriza ainda mais o trabalho. Juntar o tradicional com o contemporâneo, eu acho isso muito válido. Isso aí valoriza ainda mais. Hoje eu sou uma tesselã e sou também uma instrutora de tesselagem. Quando antes, no ano de 2015, eu não imaginava o que era uma tesselagem manual. E hoje eu me encontro como tesselã e como instrutora pelo SESC. Então, isso para mim mudou completamente. Eu fazia um curso na faculdade e eu tenho um momento da minha vida que eu me deparei naquela situação do curso em que eu não estava me encontrando, como eu me encontrava na tesselagem. Então, eu percebi que, de fato, eu me enquadrava na tesselagem. a mensagem que eu busco transmitir para eles é nunca desistir, porque eles vêm e encontram dificuldade e pensam em desistir. Eu falo, não desista, não desista, porque eu sou prova viva de que, se você persistir naquilo que você quer, se realmente você ver que é aquilo que você quer para a sua vida, você tem que seguir, mesmo que haja dificuldades. Então, a gente tem que deixar a dificuldade de lado e continuar a nossa caminhada e um dia a gente alcança os nossos objetivos. Eu sempre mostro para eles que eu comecei no ano de 2016 e hoje eu estou aqui como instrutora que eles também podem conseguir. Se é realmente isso que eles querem, eles podem conseguir também ser um instrutor ou uma instrutora de tesselagem.